Saiu os dados do PIB nessa manhã, às 9 horas da manhã o IBGE divulgou o PIB e foi justamente aquilo que o mercado acreditava. O mercado acreditava que o PIB crescesse 0,8% no primeiro trimestre e que você tivesse um crescimento anual de 2,2%. No crescimento anual o mercado errou um pouquinho, a gente cresceu um pouco acima do esperado, a gente cresceu 2,5% aí. Se a gente pegar do segundo trimestre de 2023 até o primeiro trimestre de 2024, esse crescimento anual está em 2,5%. Mas o que importa de verdade aí é o crescimento do PIB aí de 0,8% nesse primeiro trimestre aí e a gente tem boas notícias aí para dar para vocês. Agora a partir de agora vamos começar a destrinchar esse PIB para vocês entenderem aí tudo o que aconteceu aí no PIB, para a gente ver aí o que foi o responsável, quais foram os setores importantes e tudo mais. Primeiro ponto importante que a gente tem que observar é a variação trimestral do PIB. A gente teve aí, como está mostrando o gráfico para vocês, a gente teve aí um crescimento aí no primeiro trimestre de 2023 bem elevado, com o crescimento no segundo trimestre já dando uma certa desaceleração e uma economia que ficou bastante estagnada aí no final do ano, com o crescimento só de 0,1% no final do terceiro trimestre e até uma queda de 0,1% no final do quarto trimestre. Agora a gente vê uma retomada desse crescimento aí, de um crescimento de 0,8%. Então o Brasil voltou a retomar o crescimento econômico aí, só que de uma maneira diferente do que aconteceu aí no começo do último ano, porque o começo do último ano, ele foi muito puxado aí pelo ótimo resultado que a gente teve na agropecuária. Só que dessa vez a agropecuária ajudou, mas nem tanto. A gente vai colocar agora, inclusive, aí os dados do PIB pela ótica da produção, para vocês conseguirem entender. A gente olhando assim, parece que a agropecuária aí foi o grande responsável aí pelo crescimento econômico, 11,3%. Só que é importante lembrar que por mais que o agro seja pop, e fique falando isso toda hora nos comerciais, o agro ele representa somente 10% do nosso PIB. Então esse crescimento de 11,3% é importante sim, só que dois fatores. Ele é menor do que o crescimento que aconteceu no último ano, em relação ao último trimestre. Então, você está tendo uma safra menor do que a gente observou em 2023, e foi aquela safra que puxou consideravelmente o PIB aí, nesse primeiro trimestre do ano passado. Esse ano ele vai puxar um pouco? Vai puxar um pouco, só que ele já está menor. Ou seja, o que o PIB conseguiu, o que o agro conseguiu trazer para a gente é um resultado menor. Ou seja, a gente vai depender, como a gente já estava falando desde o começo do ano aqui para vocês, muito mais aí do setor urbano, da indústria e do setor de serviços. A indústria, ela andou de lado, só que a gente tem alguns bons resultados em relação à indústria que a gente vai tratar aqui. Porque mesmo com essa queda de 0,1%, você teve uma indústria de transformação nesse primeiro trimestre que cresceu bem mais do que aquilo que estava sendo esperado. Então você teve um crescimento de 1,6% da indústria de transformação. Inclusive, isso vai acabar se refletindo na questão dos investimentos. Então você tem os investimentos ocorrendo agora, assim, de uma maneira mais voluptuosa. Mas a queda, ela foi muito puxada aí por indústrias de gás, esgoto, de energia elétrica e também pela indústria extrativa. Então por isso que andou um pouco de lado. Mas a indústria de transformação, que é aquela que estava numa situação muito mais frágil, ela cresceu consideravelmente. Então esse aí foi o bom resultado. E o setor de serviços, esse sim aí foi o grande carro-chefe, foi o que puxou a economia de fato. Mesmo ele crescendo 1,4%, é importante a gente lembrar que na nossa economia, o setor de serviços já representa 70% do nosso PIB. Então foi na economia urbana dessa vez, diferente do que ocorreu no último trimestre, que o crescimento veio. Isso aí a gente vai conseguir observar com maior clareza, quando a gente observar agora no próximo gráfico, a ótica do consumo. porque a gente vê que os grandes destaques, eles são o consumo das famílias, um consumo que ele é um grande caminhão aí do PIB, ele representa bastante aí sobre o que é o PIB brasileiro aí. Então ele teve um crescimento de 1,5% aí nesse primeiro trimestre. Então o que você teve? Gastou-se mais no ano passado. Você vê aí o governo nem aumentou os gastos em referente ao último trimestre. Então você não teve nenhum impacto do governo, do gasto do governo aí nesse momento aí. Mas o governo gastou mais no ano passado, aumentou a renda das pessoas, o desemprego caiu, negociações salariais cada vez mais favoráveis aos trabalhadores. Isso aí fez com que elevassem a renda e as pessoas gastassem mais aí a sua renda em serviços. E quando a gente observa o setor de serviços como tal, a gente vê que o crescimento aí de consumo foi muito importante, o de comércio foi muito importante, né? Porque teve um aumento de 3% do setor comercial em relação ao setor de serviços. Então as pessoas gastaram mais, compraram mais, utilizaram aquela renda extra que entrou para aquecer a economia. Só que lembrando que isso aí não é a única coisa aí que faz elevar o PIB, tanto que se você tiver só crescimento em consumo, a gente não vai conseguir ter fôlego para um médio e longo prazo. Isso daí vai depender no nível de investimentos. E aí talvez esteja a melhor notícia que a gente teve aí. A gente já teve um aumento do nível de investimentos aí no último trimestre, um aumento de 0,9, depois de um período longo com investimentos em queda, inclusive aí a gente vê que a formação bruta de capital fixo, a compra de bens de capital aí nas pesquisas mensais, elas estavam bem negativas, só que no começo desse ano você vê um aumento dessa compra de bens de capital, de máquinas e equipamentos, e isso aí refletiu no PIB. Você teve um aumento do investimento de 4,1%. Tanto que uma boa parte disso aí, você pode ver que foi pela indústria de transformação que aumentou, mesmo a indústria andando de lado, a indústria de transformação, ela teve uma alta agora nesse primeiro trimestre. Isso daí é parte disso aí. É devido à indústria nacional que construiu e produziu bens que são utilizados nos investimentos, né? Que investimento aí a gente não está falando aí de compração, de comprar Bitcoin, nem nada disso. A gente está falando aí de comprar máquina, equipamento, comprar cimento, comprar trator, comprar guindaste, e construir prédio, construir fábrica e tudo mais. É isso que esse 4,1% de investimento significa. E boa parte desse nível de investimento foi importado, porque a gente ainda sabe que a gente passou por um grande processo de desindustrialização nos últimos anos. Então, muito desses investimentos aí que você acaba consumindo tem que ser importado. Por isso que esse salto tão grande aqui na conta de importações. Foram importadas muitas máquinas, equipamentos. A gente teve anúncio, por exemplo, no primeiro trimestre muito importante de diversas automotivas, indústrias automotivas que vão se instalar aqui e já estão realizando rodadas de investimento. E, obviamente, elas vão comprar muitos insumos e muitas máquinas, equipamentos de fora do país e estão trazendo para fora do país essas máquinas e equipamentos. Então, você teve uma qualidade muito boa desse nível de investimento agora. E justamente porque você tem aí, tipo, que esse nível de investimento, esse nível aí, esse nível de investimento aí mostra que a gente pode ter capacidade boa do PIB aí nesses próximos meses. Quais são os riscos, né? A gente tem que lembrar que o Campus Neto está em guerra declarada aí com a economia brasileira. Ele está achando muito ruim que a gente cresceu bastante aí. Está com medo inflacionário aí, que ele está tirando aí de algum lugar aí, que pelo menos a realidade não está mostrando esses riscos inflacionários tão grandes, alegando certos riscos fiscais, mas a gente sabe que tudo isso é um jogo aí já mirando aí a troca de presidente do Banco Central. Então, o grande problema é se você continuar com essa política de juros aí tão elevada, porque os juros não é um bom acelerador econômico. Baixar os juros não ajuda muito a economia a crescer. Só que juros alto é um ótimo freio. Então, o que faz a economia crescer geralmente é gasto, é governo gastando, é renda na mão das pessoas, excesso de demanda. Então, isso aí que é que aumenta a economia. Só que o que freia a economia é justamente os juros, porque aí fica caro o custo-crédito, fica caro investir, fica desvantado, você não tem vantagem no investimento justamente porque é melhor você colocar o dinheiro numa aplicação financeira aí que não gera risco nenhum do que você produzir algo aí que você tem todo o risco, não sabe se vai vender, se vai lucrar e tudo mais. Então, os juros é o grande problema. A gente já está vendo aí que o Campos Neto está querendo comprar essa briga aí em relação a juros. Então, esse aí pode ser o desafio. Mas, por enquanto, pelo menos nesse primeiro trimestre, a gente tem boas notícias. Ah, e importante também ressaltar que é o primeiro trimestre. Toda a situação do Rio Grande do Sul ainda não foi computada. Então, isso aí, os reflexos disso vão sair no PIB do segundo trimestre. Vamos ver aí como que vai, a economia brasileira vai reagir a isso, porque ao mesmo tempo que você tem uma destruição muito grande de capital fixo, uma paralisação muito importante de uma parte considerável da economia brasileira, mas você vai ter que ter gastos e você vai ter que gerar investimentos muito fortes aí para a reconstrução. Então, é uma faca de dois gumes agora nesse momento. Você teve a perda aí que vai ter impacto, mas a possibilidade de reconstrução também vai acabar gerando o PIB nesse momento.